Branquinha, lourinha, doura azul Delícia, amigo Delícia, amigo Eu aumentei a sua voz aqui, porque você é filho da puta Caralho, tá tudo estourado Fala aí, véi, pra testar essa porra O que, filho? Vê a sua voz aqui, que eu aumentei Numa porra do TS aqui, pra não sair... Ah... Não é essa porra do meu microfone, isso aqui tá acontecendo agora é do nada abaixo Não, filha, é porque Fica abaixo mesmo na live, pô Ah, tá... Já abri a live já... Deixa eu te mandar o link aqui dessa bosta Aí, manda então É, boa tarde Filho, tá nervoso, filho? Não, filho, tô calmo, pô Filho da puta sujo, rapaz É isso, amigo Eu vou começar a cavar Eu vou começar a cavar, ó É brincadeira, amigo Ah, é brincadeira, filho Deixa eu mandar aqui, ó E esse gif aí, pô É... É... No começo aqui nessa porra do... Eu boto 9gag Sempre quando... Em qualquer browser meu, véi Ah... Tá ligado? Pra começar o... O dia... Já compartilhou... Já compartilhou essa delícia, já, pô Já tô aqui, ó Deixa eu ver aqui Pronto, deixa eu ver isso aqui Mandar aqui no grupo, ó Hum... Ué... E essa... Facecam aí, filho Parece cortina de motel, né, velho? Cortina de puteiro Não, não, não Hahahaha O Ossidio mandou mensagem A gente não tá vendo, mas atrás da cortina tá o Gui, né, filho? Atrás da cortina tá a sua mãe me chupando Nada disso, filho Pronto Já tamo aqui Já tá sinistro Vamo ver Alto e leste tá fluindo Vamo ver se ele abre, né? Vamo ver se ele quis abrir aqui essa porra Até agora ele deu a bugada E aí, Guilherme Rodrigues Você ficou de me aceitar na PSN, su... Porra, amigo Faz... Tem tanta gente Que eu não aceitei na PSN Você não tem noção, velho Deixa eu ligar a minha luz de emergência, né, velho? Tipo, pra ficar... Vou deixar o quarto escuro, velho É foda, filho A menina deixou... Largou o namorado dela Que era meu amigo pra ficar comigo Agora o cara tá puto comigo É, claro Você quer mal o quê? Quer que ele fique feliz, é? Tem uma porra... O cara... O cara chegou e roubou minha namorada Porra do caralho, velho Pô, eu gosto só daquele bicho Mesmo assim Tomar no cu, viado Né? É, eu virei pra ele Que pra mim agora aquilo É ela que quis, velho Ela que... Ela que me chupa E depois te beija, amiga Olha quem chegou aí no chat, ó Gianni Fernandes 1 Aí dentro Peraí que eu tô organizando as coisas aqui Pra poder botar os comentários Pra eu ler também, amigo Ô, amigo Aí é Dá pra me ver aí? Eu já tô sentado na cadeirinha do amor, velho Dá pra me ver aí? Calma aí Deixa eu ver, filho Deixa eu... Eu só tô vendo o negro aí, pô Por enquanto eu tô vendo o Jorge aí na... Na... Apareceu, apareceu Aí... Tá me vendo aí nervoso? Sim... Tá nervoso, amigo Eu vou... Eu vou botar a câmera mais pra baixo Pra ela pegar a Valdemir Ela disse que queria aparecer na live Cadeira, filho Cadeira, filho Deixa eu ver aqui Vai botar a câmera atrás de ti Pra mostrar o cara aí No seu cu, filho Ó, já tô... Já tô zoé aqui, ó Deixa eu dar um start Que eu quero... Eu quero botar a tela Pra rufar Pra rufar Meia hora De... Sem... Interromper Cadê? Cadê o bagulho, velho? Ah, eu vou avisar aqui no grupo Da galera da live do... Do Rabone, pô Cadê os comentários, caralho? Vai tomar no cu Ó, é... O LF Maravilha B chegou aí, ó Fala aí, Cime É, amiga Deixa eu só achar Como é que eu boto os comentários aqui Que eu esqueci Cimezinho Cara, já tem que ficar zoeiro Limpando as conversas do WhatsApp Porque mulher já é foda, né? Nunca se sabe quando vai pegar pelo celular Você tem que deixar zoeiro todo Atividade É isso aí Outlast Bate-papo Como é que é? Fala, mion, velho Um chat Eu quero só o bate-papo mesmo Que é, filho? Porra da Twitch bugada Do nada bugou aqui pra minha porra da live Porra, vai tomar no cu Eu não consigo botar meu bagulho aqui não Pra rolar não, velho Antigamente tinha um ícone de bate-papo, mesmo Essas porra aqui Seguindo, buscar, canais A Gianni Fernandes falou Que bem que o Victor me falou Que ia no motel com o macho hoje Tomar no cu, viado Ó, o Tarciso Fonseca falou que você sumiu do Skype É, amigo, eu tô usando o TS agora pra fazer live, velho Deixa eu... Melhor qualidade de áudio, né? Porra, vai tomar no cu Cadê esse caralho aqui no bagulho, velho? Ó, o Freitas6669 falou Ô, amigo, o que é esse par de olhos e mãos atrás de você? Ai, dentro, viado Seu cu Devidade Tem vinte e três sujos assistindo Vinte e três suínos Meninos Agora tá aqui, ó Consegui me ouvir Eu tô feliz, amigo Cadê? Como é que eu dou pausa? Não dá pausa não, aqui não Essa porra não Somente bate-papo Agora o bicho pega, ó Ah, amigo, agora... Agora tá zoeiro Vai ali pelo celular, é Aplicar Você não tem mensagens privadas Exatamente, eu não quero mensagem privada, filho Agora foi Eu quero mensagem Maravilha, minha ganha Olha, Deus Eu não quero mensagem privada O Luiz falou que tá gelado, se você quiser, hein, filho É, tô ligado Deixa só eu olhar aqui como é que é o bagulho Como diz o Adil, que ele tá querendo ver o cara Deixa eu... Eu tenho que dar uma olhada aqui na... Na câmera Pera aí, viu Os caras tão quebrando a porta ali, ó Os caras batam com a porra A câmera é pra cá É, vai, vai Pega Bate em mim, vai, amigo Machuca o pai Os caras... Ué, quando eu sou dócil, ó Os caras me bateram Eu pensei que quando eu era dócil Os caras não... Não batiam, não, velho Se eu fosse amigável, ficasse paradinho, pá Calma aí, filho Só vou pegar um bagulho pra comer e já volto Tomara que tenha a Valdemir aqui em casa Brincadeira, amigo De novo Ela... Ela ainda tá aqui, ó Como é que corre nessa merda que eu esqueci, velho Vai, viado Vai, imbecil Eu não lembro como é que corre nessa porra, velho Vai, 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 vai Como é que corre? Achei Brincadeira, amigo Vai, 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 vai Empurra essa merda Fecha, fecha a porta Fecha a porta E empurra este caceta Vai, empurra essa merda, filho da puta Maravilha, amigo Felicidade Aqui eu tô bem, aqui eu tô bem Pode rolar o... o apocalipse Eu tenho... eu tenho que... eu tenho... eu tenho... pera, deixa eu... deixa eu me acostumar com os movimentos Câmera Maravilha Luz, câmera, ação Tem um bagulho aqui, ó Será que é uma pilha? É não Pilha... pilha nesse tempo é luxo Deixa eu ver o que é que tem por aqui Tem que ver, tem que... tem que observar Cagaram na cama Rapaz, deram uma cagada nervosa, amigo Pega um... Aquela cagada pra que... pra entulter a privada, amigo Aquela cagada pra como? Desobstruir o canal Porra do caralho, velho Ô... o Krustel... Krustel ele tá perguntando Pula, pula, viado Pula, viado Como é que pula? Maravilha, pulei Abre essa merda Fecha a porta, filho de rapariga Pega o bagulho E vai, e vai, e vai Empurra essa merda Rapaz, empurra essa porra Logo os caras tão chegando, amigo Ô... o Vita Extreme chegou aí Brincadeira, amigo Pronto Tamo aqui, zoeiro O que é que tem por aqui? Os caras tão quebrando a porta, amigo Os caras tão zoeiro demais Deixa eu ver No armário não tem nada Opa Ele não pula, não Ele não pula, não Ele entrou, ele pulou agora Tá zoeiro E aí? O que é que tá rolando? Eu não sei nem o que é que tá acontecendo aqui, amigo Eu não sei nem Eu não sei nem quem é que eu sou Os caras me viram, velho O caba tá nu, amigo O caba tá nu O caba tá doido Sai da frente Da peste, meu irmão Rapaz, que aperreio de vida Eu entrei logo na sala que não é pra entrar Tomar no cu Ó, o LinkFF chegou aí, ó Fala e muda o master Brincadeira, mega Deixa só a zoeira aqui, ó Vai lendo os comentários aí, filho Que eu tô nervoso Eu tô na doideira aqui, ó Tô acompanhando aqui, filho Pra mim não tá pra brincadeira, não Pra mim tá pra zoeira mesmo Não quebre, não A porta não quebre, não Do caralho Oxi, oxi de um seguito Os caras tentam te molestar, amigo Vai, 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 filho da puta Vai correndo, vai correndo Vai na correria, na correria, caralho Fecha a porta, fecha a porta Maravilha Ainda bem que os doidos não sabem abrir porta Eles só sabem quebrar a porta, tá ligado? Rapaz, na moral, o cara não dá um murro em ninguém, véi O cara é realmente um inútil Pra dar um murro em alguém, o cara não faz isso Pelo menos é uma bicuda, tá ligado? Atenção no meio do cara Só precisa bem correr, amigo É, amigo Fecha essa merda aqui Fecha essa porta, essa porta Maravilha Empurra o bagulho E vai embora E pega o beco Ele tá pedindo um nude seu aí, ó O nude? Tem não, amigo Se quiser eu tire uma foto da Valdemisa Ela tá aqui comigo Nada disso Tá nervosa, salivando Aí dentro De ti Que é isso Que é isso Que é isso, que é isso, amigo Mas chega assim, po Rapaz Eu tô com medo aqui, amigo Tem coisa do mal Tem coisa do mal Tem coisa do mal Deixa eu botar a câmera aqui, ó Cameraman Luz, câmera, ação Pra roubar seu coração Cara Porra, fodeu Não tem pra não correr aqui Ah Fodeu, o cara quer me pegar O caba tá nu O caba tá nu Vai embora, vai embora Maravilha Corre, viado Porra, o cara me deu uma facara no bucho, véi Porra, que porra que eu tenho que ir Ali tá travado Não tem mais nada pra fazer Eu tô fudido nesse lugar, véi Tá do caralho Deixa eu ver os comentários aqui Não dá pra ver Não dá pra, não dá pra ver comentário Porque os caba tão nervosos, né, amigo Vê aí se a voz de vocês tá abaixo na live Se tá alta, como é que tá aí Pra ver se eu posso ajeitar logo Oh, o Fabio P tá falando aí, ó Diz pro Victor E ele bem que podia fazer um marotocast sobre feminismo Feminismo E movimentos de esquerda Ah, não, eu vi o comentário dele no Eu vi o comentário dele Só que quando eu ia responder Chegou o serviço, amigo Aí eu não podia Deixar trabalhar, né Tem que trabalhar Trabalhando e relaxando O marotocast vai voltar, filho Só não sei quando Tem que reunir a galera, tá ligado Pra trocar ideia e tudo mais Maroto todo Deixa eu ver Pulei aqui, ó Pulei aqui, eu tô bem Tô tranquilão Fecha a porta Até então aqui, ó Aqui é felicidade Aqui o pai tá zoeiro Mas depois que passa daqui, amigo Fudeu Tem até um corpo ali, ó Que porra é essa aí? Tem alguém fazendo Que porra é essa aí, velho Tem alguém brincando de ser Pedreiro aí, ó Tá foda aqui o bagulho, velho É no Guilherme Dutra aí, pô Tá brincando com pedreiro aí O bagulho aqui tá sinistro Acaba tá como? Deslacerado Deixa eu ver o que que eu faço aqui, ó Oh, LinkFF O cara tá nu Coindo atrás de ti Não, amigo As vezes é injusto É, amigo Rapaz, eu não sei Se eu for pra lá Eu vou pra cá Não tem lugar pra ir Porque pra lá fodeu E pra cá fodeu também Eu vou vim pra cá Os caras tão ali, ó Ó só A doideira A merda Corre pra onde tá a luz Ó pra porta A porta não abre A porta não abre Do caralho Corre, viado Corri, sou foda Do caralho É, é, é Caralho, os caras me pegou, véi Não sei Eu não sei Poré que eu vou, véi Eu não sei, meu Poré que eu vou Ó, a Giane Fernandes A Giane Fernandes tá falando aí, ó Esse meu filho é viado demais Vai tomar no cu, filho da puta Foi mal, amigo O vizinho tá mexendo aqui desde manhã Mexendo aí, né, filho? É, tá mexendo aí, hein Tá fazendo estrago nesse oco Que seu menino safado Nada disso, filha puta Brincadeira, amigo Rapaz, os caras tão aqui Os caras tão quase aqui, ó Os caras quase Eu bati de cara com um Bati de frente com um ali, ó Fecha essa merda, filho da puta E vai, pega o bicho aí, ó Vai, viado, vai, vai Empurra pra merda aí, vai Rapaz, o cara O cara Eu não me conformo ainda com esse jogo, véi Eu não tô conformado, tá ligado? Vai debaixo da cama aí, filho Tá onde, filho? Tem cama aí não pro cara Não tá zoeiro Dei uma doideira na câmera aqui agora Voltei, filho Foda-se, filho Felicidade Fala no seu cu, filho É esse com isso aí dentro De ti De ti De ti Fecha a porta Fecha a porta Que deficiente tem Tem um problema pra abrir porta Ele só gosta de abrir porta quebrando Oh, o O Maiden, assim Tu não joga MOBA Tu não joga A MOBA, amigo? MOBA? Não, amigo Eu não jogo MOBA, não Qualquer dia desses Eu posso até fazer uma live Aprendendo a jogar alguma coisa Mas por enquanto Eu não manjo não Eu sou um imbecil Porra, e agora? Pronto, eu tô aqui Foda que não dá pra salvar o jogo aqui, velho Tá ligado? Se desse pra pelo menos salvar Ou dar um save instant Eu parava daqui já Pra ficar mais tranquilo É... Agora fodeu Ali, ó Maravilha Chega ali e toma no cu Chega aqui e toma no cu também Você adora tomar no cu, essa é a verdade É, filho No cu da sua mãe Confirmou Confirmou, confirmou, pô Amigo Dá pra cortar esse áudio aí Tá uma zoeira, pô Achei Tem uma porta aqui, amiguin Rapaz, quem é esse cara? Esse cara é o mestre, velho Ô, Tarcísio, eu consigo A vitória imunda Você tem que entrar na porra da sala E não abrir a porta Oi? Não é pra abrir a porta, né? Eu não sei Pode ser que sim Pode consultar, né? Depois eu dou... Depois eu dou uma olhada Se não tiver de pé Beleza, beleza Pô, amigo Agora eu tô bem Agora eu tô bem Salvei o bagulho aqui Thiago... Thiago Madrake SMzinho imundo Cadê o Altered Beast? Altered... Pô, amigo Eu tô dando prioridade ao Bloodborne, velho Pô, ia ser da hora No gameplay desse jogo aí Cara virando... Virando monstro Meu personagem tá como? Nevoso A montagem que o... Olha como que o Link colocou aí no chat, pô Caralho, os caras... Os caras tão zoem, amigos Os caras querem foder o pai Vai embora, vai embora, vai embora Caralho, não corre pra cá Filho da puta Não corre pra cá Pula, pula, viado Pula, viado Caralho, eu pulei Eu sou foda Vai tomar no cu Caralho, pula, viado Vai embora, vai embora Vai pra casa do caralho Bora, filho da puta Isso, maravilha, entra aí Entra aí, amigo Você é foda Isso aí, filho da puta Não pega o painel, caralho Fudeu, rapaz Rapaz, do caralho É, amigo, fodeu É, amigo, fodeu Oh O que? Ok, aqui vamos Arrindo os braços dentro do carro De todos os tempos O caba tá como? O caba tá foda Que foi que chegou aí? Foi o Saulo, pô E aí, Saulo Beleza, filho? E aí, filho De boa De boa É, amigo Eu tô, eu tô zoeiro aqui, ó Nem Cara, pelo menos Se ele me der uma Se ele me der uma pilha Ele pode fazer o que ele quiser Com o meu personagem, velho Eu quero só uma pilha Vai rolar, vai rolar Tô tudo aí, amigo Ok, mano, beleza Você, você quer ir E aí, você vai E aí, você vai E aí, você vai E aí, eu vou ir aqui Vai lá Eu tava vendo os vídeos desse jogo Essa cena aí É zoeira, pô Não? Tudo bem É escuro pra caralho Caralho, por que não vai embora, filho da puta? Por que não foi pra lá, caralho? Ah, meu, o cara tá preso É o Thiago Mandrake Tá perguntando se eu tenho dúvidas de anos Não, aí dentro Rapaz, é foda O cara tá como? O cara tá deficiente Tá nu E eu tô amarrado É foda Que jogo do caralho é esse, meu irmão? Brincadeira, amigo Que isso, amigo? Vamos terminar esse jogo aqui, filho Certo O que eu aqui Os cabajos tão doidos ali, ó Toda parte aí é a tensa O que eu acho? Parte do medicozinho Ele é medicozinho Ou ele é medicozão, filho? Ele é um médico Valdemesis Lê os comentários aí, caralho Os caras tão nervosos Eu, quando passa o Valdemesis Um comentário bom, hein? Foi igual lá Comentário da Valdemesis da 69 Ele falou, amigos... Brincadeira, amigo. Só pode ler como era relevante, filho. Falou o Valdemir, você ainda tem que ler na hora. Ah, e... O Link FF falou ali, se ele me der uma pilha, ele pode fazer o que quiser. Essa emizinha ele não seca. O cara tá me filmando, amigo. O cara vai estuprar o meu personagem. O cara tá nu, velho. Que porra é essa, meu irmão? Olha a bosta aqui, ó. Cheia de resto de gente. Você sabe, eu estou um pouco preocupado pelo tempo que você está gastando com o padre Martin. Eu sei... Eu espero que você não tenha... Tem uma pilha ali, ó. Já vi esse comentário, adiós. Já? Tem uma pilha ali, ó. Sem ofensão ao homem, mas eu às vezes me preocupo. Ele pode apenas ser um pouco... Enquanto tá todo mundo pedindo nudes, essa emizinha tá pedindo pilha. Manda pilha aí, filho. É. Tô, tô, tê. Bé da puto, tá falando aí, ó. Ele vai medir a fundura do cu do Victor. Ha, e dentro! Deixa eu medir a fundura do seu cu. Bé da puto que fez o fake da minha mãe. Ha, 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 ha. É a sua mãe, filho, que tá ali comentando. É a ideia, filho. É, ela mesmo, né. Caralho, o cara cortou o dedo, velho Amigo do céu O cara não tá de brincadeira, não, filho Caralho, meu irmão Essa parte é tensa, não, filho E aí, deu um papo Porra do caralho, como é o cara vai bater uma punheta de leve Ah não, o cara tá com, pelo menos o cara tá com o gelo do metal, né, velho É, amigo, vai, vai zoeiro Porra, que do caralho, desamarrou Agora pega o dedo e cola Oh, Thiago Mandrazi, oh, WhatsApp da Jeanne Brincadeira Tomar no cu Filha da puta Olha só E ele tá aqui, não tá nem resmungando Tá de boa Ah, cortou meu dedo Ah, é light Tranquilão Só foi um dedo Tá falando dedo Relaxado Até abrindo porta ele tá Relaxado ele tá contigo, Adilson Não, amigo Tá relaxado, Adilson Até pensa É, tem que dizer Até a porta ele dá Opa Cês já viram aquele, ah, oi, Adilson falando Que queria ser o cara que dá o cujo com o pau Né Opa, o caba tá bem, amigo Ele tá tranquilo Tá pouco cê fudendo Perdeu o dedo, mas Olha o nome do cara Jalim Raber Jalim Raber é viado, meu irmão O caba tá zoeiro, meu O caba, eu tava de boa lá filmando a safadeza e o caba me deu um hit, dude Filma na safadeza O vídeo tá doido pra ficar em cima do cara O cara não é padre não, filho O cara é nexo, ele não é o padre não Não, o cara, ele pode ser o satanã, mas o caba tá no e tem um facão, meu amigo Deixa eu me esconder aqui, ó O Vika 04 falou ali, perdeu o dedo, mas o puto tá intacto É, vida puta Eu vou ficar aqui, ó, de boa Relaxado Quando o padre chegar do nada Se você não vai fazer o live de Oco Leste Aí dentro, Oco Leste pode ser que sim Mas deram uma iniciativa aí, ó Poder fazer um live tentando aprender a jogar essas porra desses mob do caralho, né É, se você baixar o Heroes of the Storm, aí eu jogo, a Gilson joga, a professora joga Ó, o caba tá vindo aí, ó Deixa eu ficar aqui embaixo da mesa Ah, padre, a gente joga, o Buca joga, eu jogo, o Chris, eu jogava, né É, eu parei de jogar porque não tem mais medo que eu fico jogando, né É, também parei Mas aqui tá, ainda tá o jogo aqui O professor também, o professor também joga É, o professor também joga, o rapaz de cara joga Eita porra O médico tá doido ali, amigo O médico matou um cara Eu só apareci ontem, véi Não sei É O Boca fez a live até as seis horas da manhã, véi Você não tá ligado, filho O médico zoeirou o esquema, filho Ó, o médico tá doido Ó, o Dino que chegou aí, ó Um, duas vezes E aí Quem é que corre? Quem é que corre é o Satanás Fica aqui, ó Dorme aqui debaixo da cama e vai embora Fica aqui mesmo, relaxado Ele vai pegar debaixo do meu pé, véi Ele vai pegar meu pé, esse filho de rapariga Esse bicho vai pegar Ele vai rolar debaixo das camas tudinho, véi É um filho da puta, véi Quer apostar o quê? Vai não, vai não, vai não Eu vou Eu tô aqui, ó Eu tô zoeiro Poder menos imaginar O dolo morro Cadê o cara, véi? O cara tá lá, ó Ó, ó, o Dutra E aí, Júnior? Aí dentro, viado Filho da puta, vai pegar o meu pé, véi Ele vai pegar meu pé Eu já tô percebendo isso Pegou meu pé, pega meu pé Vai pegar meu pé Vai pegar meu pé Ele vai Vai não Que aí Foi não Pegou não Pegou não Ó, Radamon Tá escuro pra caralho Esse vulto do Victor Tá parecendo o Guina Vai dentro de ti Eu quero que ele abra a porta Eu pegar o beco, amigo Quando ele abrir a porta Eu dou o pinote E o cara todo zoeiro Vai Entra no elevador Se você quiser viver É uma porra Filho da puta Mentiroso do caralho Pessoal, o cara tá doido Ele tá nu, amigo Ele tá nu Eu vou correr, véi É o jeito Tomar no cu Aqui é correria, caralho Aqui é Aqui é zoeira, meu irmão Aqui é zoeira, porra Tá fechado Aqui é uma janela, porra Tomei no cu A porta tá aberta, caralho Uhul Uhul Me errei Errei lugar Errei lugar, cara Achei Errei de novo Errei de novo O médico tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Tá não Tá não Tá não Eu já tô ligado na parada Quando ele for pegar o cara E der a facada Eu já pego voltando Tá ligado Nesse modo de dificuldade Que você tá jogando Uma porrada dele Ele já te mata Não, duas Duas, duas O cara já pede a Rigo Dois hits Fudeu, filho Vou ficar aqui Embaixo dessa cama Aqui Que eu vou observar Quando o médico sai Quando o médico vazar Eu já tô maroto Uou O Brasília Motherfucker Chegou aí, ó E aí, filho Como é que tá? Brasileiro, filho da puta Brincadeira, amigo Aí, ele pode ter botado O nome de Adilson, né? E aí, amigo Brincadeira, amigo Tô lhe ajudando O T.S. Fonseca, filho O T.S. não tem como adicionar, não, velho O T.S. é por serra, tá ligado? Não tem como adicionar ninguém No T.S. não Aí, T.S., depois eu mando O servidor do T.S. pra você No Facebook, filho da puta Pessoal, o caba tá ali, ó Pode mandar pro private, pô No chat da Twitch também Manda Manda aí pra ele, manda aí pra ele Vou mandar pra ele O padre me viu O padre me viu Tomei no cu Eu tomei no cu O padre me viu Ele viu o pai Corre daí Filho de rapariga Não deu Tomei no cu de novo Tomei no cu, tomei no cu Não sei o Mike faz pra falar pro Vente, não Manda ali pra ele Não, eu não vou mandar pro Vente, não Não, eu não vou mandar pro Vente, não Não, eu não vou mandar pro Vente, não Não, não Olha, tá do vetor aí Alguém vai conhecer o Vente aí Calma que eu acabei de chegar Ô amigo, quem é que chegou, amigo? É o Dodô É o Dodô Cadeira, vindo É... E aí, já começou a live? De novo? De novo Amor, acabei de perguntar, cara Cheguei agora, porra Corre com o enviado Isso, tô bem Tá com um eco aí Tá com um ecozinho Você precisa Mike Mike O Z Mike Miser E aí, viado E aí, viado Pera aí, meu turno aí, Dudu A gente já põe aí Pera aí Bota o posto, tá ok, pão Os 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 Todo Grito Os Os Tão mal no cu Deixa eu ver aqui Me montou sem pilha, velho Tomei no cu Normal Ô viado, não fica fazendo essa pora desse barulho, não Caralho Que Só jorge, só jorge Olha só Fazer esse... O cara já tá nos Os O rapariga fica gritando assim Aí o cara fica nervoso O Dodô tá com o microfone tão sensível que tá dando pra esse barulho de vento, velho. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. O Padre tá ali, ó. O Padre tá zoeiro, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui que o Padre tá zoeiro. Mas tem que aumentar a tensão da... Abaixa essa porra aí, Dodô, caralho. Caralho, agora dando pra esse barulho de vento, ó. Só que ele ia subir, só. Uuuu. Aí agora, amigo, o que é que eu faço? O Cabata... O cara tá doido e nu, amigo. O cara tá duas... Duas coisas ruins. Doido, nu e com um facão. Três, né, quer dizer? O bagulho precisa de uma chave. O Tarcisa entrou no TS, mas acho que ele não sabe mexer, não. Ele tá no... No... Na sala errada. É. Ele tá na recepção. Eita, o cara tá aqui, caralho. Vai, volta, 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 filha da puta. Eita, nessa porra embaixo da cama, filho de rapariga. Tá na, tá na. Tá na. Tá na. Cadê esse viado? Que porra é essa desse som aí? É o Dodô, porra. Tem alguém dando retorno aí, cadê o Dodô? Alguém que iria esse viado pra ele se orientar? Eu rogava o fome mesmo, porra. Ele tá dando retorno aí. Caralho, Dodô. É isso, filho. Deixa eu mandar mensagem no WhatsApp desse filho de rapariga aqui. Eu tenho que... Tem que falar pra ele como é que configura o microfone. Ele tá pelo... Pro celular, é? Tem que falar agora no bonde de companhia, filho. Já baixa o volume da televisão e me fica pelo telefone. É, bem isso mesmo. É, ele quer escutar a voz dele na live. Ó, o Link FF. Ó, o cara tá ali. Ó, o Link FF. O SMzinho guardou os dedos e me ocupa a transplantar eles depois. Ai, dentro de ti. Caralho, véi. Tá foda. Que porra é essa, viado? Que cara? Não peraí, velho. Caralho, peraí, velho. O TD aí, quando ele... Se tiver tudo certo, a gente avisa pra você desmuda-lo. Caralho, véi. Parece que tá doido, véi. Caralho, ele tá doido, véi. Parece que tá dando um porteiro. Ponto. Caralho, amigo. Que é isso? Cadê? Ô, Tarsígio, tá ouvindo aí? É, ele. Ele mudou. Ele mudou o cara, pô. Mudou o... Mutei o cara? Não, ele se mudou. Ele se mudou. Ah, ele se mudou. Eu acho que ele deve tá perdido. Valdemusa. Que história é essa? Caralho, quer saber? Caralho, quer saber? Pela... Pela Twitch, pô. Eu não consigo ouvir você pelo UltimSpeak, não. Ô, amigo. Tá usando pelo telefone, hein? Mudou de novo, véi. Só vou sair fora aí. Vou dar uma volta aí. Vai lá, vai lá, filho. Valeu. Até mais tarde. Ah, o cara tá ali. Na hora que eu ia sair debaixo da cama, o cara chegou, véi. O caba tá foda, filho de rapariga, meu irmão. Eu vou botar a câmera de ação aqui, a minha GoPro, ó. E vou tocar o foda-se. Vai embora. Vai tomar no cu. É, tô usando o telefone da sua bunda, amigo. Brincadeira, amigo. É isso, amigo. Lush. Lush. É isso, amigo. Eu tô aqui. Eu tô de boa. Eu tô escondido. Eu tô... Eu tô embaixo de uma cama que tá virada ao avesso. O rado da mãe está perguntando se a Jane tá bem. Ela tá bem, filho. Não como a sua mãe. Mas tá bem. Deixa eu ver, amigo. O médico tá zoeiro. Sinistro todo. Rapaz, eu tô com medo, amigo. Eu tô com medo de aparecer alguém aqui perto de mim. Acho que não aparece, não. Tô só na observação aqui, ó. O médico tá... Tá tranquilão ali, ó. Sinistro todo. Filho da puta nervoso. Acho que eu vim pra cá, ó. Essa porra dessa... Essa porta não abre. Vai tomar no cu agora. Eu vou pra onde? Tomei no cu. Ficar aqui pra sempre, véi. O caba tá com... O caba tá com o dedo faltando. Não dá um chute. Não dá um murro. E toma no cu com dois hits. Eu vou fazer o quê? Agora mesmo que... Agora mesmo que ele não pode dar murro mesmo, amigo. É, filho. Pelo menos um abicudo ele consegue, né? Um rodo. Um voador, uma rasteira, né? É. Agora pra comer a Valdemira no chute ele sabe, filho de rapariga. Pronto, amigo. Resolvi essa merda aqui. Brincadeira, filho. Amigo. Rapaz, você tá fazendo muita merda, amigo. Eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, não encoste nesse... Nesse doente que tá deitado, não. Se você encostar nele, ele vai começar a gritar e o doutor vai pra cima de você, pô. Que doente que eu tô aí outro canto, tô debaixo de outra cama. Sim, pô. Mas ele te vê, pô. Você tem que ir, ó, na... De quatro, como você já sabe. E aí é foda. Vai tomar no cu. Ele é profissional. Você já tá na metade do jogo já, pô. Você tá falando que nessa parte você tem que ruxar. É, pra ruxar? Então você tá falando com um cara que manja, filho. É, tá falando com um mestre, ele. Ah, ô Vitor, você pegou alguma pilha aí? Peguei nada, filho. Ah, pô. Tem uma pilha ali, pô. No primeiro lugar que você foi que o cara te deu uma tesourada no bucho. Tem um beco sem sair dali. Tem uma... Tem uma pilha ali, pô. Debaixo da cama. Ah, amigo. Pera aí que o negócio aqui tá sinistro. O cara tá ali, ó. O médico tá ali. Eu quero só a chave. Ó, o médico vai andar. Ele vai... Ele vai... Ele vai usar o elevador. Que porra é essa? Quem é que tá usando a televisão aí, véi? Tv? Caralho, arruma o microfone, porra. É, filho. Puta que pariu. Sobe aí, filho. Sobe aí, filho. Sobe aí. Ó, tô montagem que o link mandou aí. Vamos ver. É, foda. Quando for 3 horas eu vou sair, mas... Vai amanhã eu fico na live inteira. Tranquilo. Amanhã não tem live não, filho. Amanhã eu tô... Amanhã, é? Oi, oi. O médico me viu. O médico vai me pegar aqui, ó. Tá melhor aí? Tá com eco aí? Melhorou, amigo. Melhorou 100%. Quando eu tava debaixo da cama? Nada, cara. Fui pegar o fone. Caralho. Tô fudido. Não sei onde é que eu tô. Voltei pra doideira. Você tá no Twitch ou tá no YouTube? Na Twitch. Eu tô... Já que tá do caralho, velho. Que isso, filho? Você já tá docil? É, pois é. Pois é. O link já tá aí no... No chat do... Não, pô. Eu achei que você era docil. Comeciona pra abrir a porta. Eu quero fechar a porta, amigo. Olha quem tá aí. A Dilson, a Dilson. O que foi, filho? Fale, filho. Tudo bem? Você sumiu, filho. Fecha a porta, filho. Fecha a porta, filho. Maravilha. É isso aí. Caralho, o cara tá aqui. Não. Eu escutei um som. Ah, caralho, o cara tá ali, filho da puta. Vai, fecha a porta, viado. Caralho, é pra entrar e fechar a porta, filho de rapariga. Dentro do bagulho. Porra. O amigo, né? Não sei por aí, não, amigo. Tomei no cu. E agora? Tô no sanitário. Caralho, me matou. Meu irmão, entra aí. E abaixa a calça. Não há nada pra fazer, irmão. E aí, brother. Como é que a gente tá? Como é que a gente vai embora? Deixa eu sair daqui, porra. Vai embora. Filho da puta. Me prendeu. Eu acho que tem uma pilha no... No... No último... Na última cabine. Na última cabine, eu quero saber pra onde é que peste que eu tenho que ir, meu amigo. Que cabine. Cabine é o caralho. Morreu. Olha o médico aí, velho. Ele primeiro olhou assim, hein? Vai começar a dar os novos, pô. O cara tá aqui, zoeiro! Volta aí. Você vai sair pela porta da frente e vai pra esquerda. Pra você pegar uma pilha marota que você tá precisando. É, amigo. Eu tô no... Eu tô no lugar aqui. E tá ruim pra mim. Velho... Porra, velho. Você tá correndo, velho. Filho, eu não... Eu tenho stealth de quatro, sacou? É, amigo. Como é que eu vou fazer stealth que quando eu sa... Quando eu andei, o cara chegou na minha frente, filho. O caba tá doido, o mestre... O cara tem óculos noturno. Tem que ir rastejando, velho. É, amigo. O cara tem a visão além do alcance, hein? Rapaz, esse cara vai medir sobre a fundidagem, amigo. Brincadeira, amigo. Tem que ir rastejando, amigo. É, amigo. Eu vou treinando o bucho. Eu vou treinando o bucho do cara. É, vai stealth. Deixa eu empurrar o bagulho aqui. Eu lembro que eu fiquei travado nessa parte do jogo, velho. Filho da puta, velho. O médico aqui é doido, velho. O médico aqui é sinistro todo. Vou até ficar aqui, ó. Feliz. Não, não, não. Peraí, Victor. Não entrei, não. Volte, volte, volte. Tem uma pilha atrás de você. Atrás? É. Beleza, beleza. Não, pelo outro lado, velho. De onde você veio? De onde você abre a porta? Não, beleza, beleza. Eu vou voltar lá. Beleza. É no fim do corredor. Tem uma pilha lá. Ô, Dodô. Eu. Ainda tá sensível teu microfone, velho. Mexe nessa configuração aí de acessibilidade. Peraí, filho. Peraí, amigo. Quero pegar a pilha, velho. Peraí, amigo. Quero pegar a pilha, velho. Onde é que tem a pilha aqui? Lá, no fundo do corredor. Vai seguindo reto. No fundo do corredor. O trabalho todo. Quero pegar uma pilha só, amigo. Amigo, eu quero... Agora torça pra que tenha a pilha no modo do pesadelo que você tá jogando, né? Fudeu. Tem pilha não. Tem um... Não, calma. Vai indo, pô. Bota aí. É no fim desse corredor. Vai indo aí. Oh... Isnatan Gomes. Fala, Victor. Seu pai chegou. É, atrás do colchão. Veja se tem aí. Ei, amiga. Tem não, filha. Pilha não. Tem não. Ih, amigo. Você se lascou em torno. Tomei no cu. Deu. Quanto espelho tem aí? Normal. Manda aí. Manda aí. Os feeds. Por favor. Opa. Me manda lá, Deus. Os feeds. Ok, filha. A menina já me mandou uma mensagem aqui. Como? Zoeira toda querendo mamar no pau do macho. Querendo mamar no pau do macho. Aí não tentamos recusar, né, filha? Vai mamar no pau do macho. E aí? Agora é só stealth. Andar só que nem imbecil. De cocoras. Mandei, gente. Se você tem vantagem de que se você estiver no escuro e você estiver agachado, ele não te vê. Então vá... Vá de quatro mesmo aqui. Só tem um problema. O filho está agachado no pau dele, filho. Aí dentro, viado. Opa, tem um bagulho aqui, ó. Pressione pra fechar. E aí, filho? Melhorou aí? Melhorou, filho. Melhorou. 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 100%. O cara tá ali, ó. Nervoso. Vou voltar. Se você estiver agachado na luz, ele te vê, viu? É claro, na luz até o sataná me vê. Você tem... Não. Bote o Jorge na luz, rapaz. Ninguém vê, não. Vá... Entre por no... Amigo, ele tá aqui na minha frente, amigo. Entra na sala que você abriu, pô. Pera aí, caralho. Ele tá na minha frente, porra. O que é isso, filho? O cara tá aqui, amigo. O cara tá aqui, amigo. O cara tá no e com o facão. Ele já tocou a música. Corre, viu? Você não tá mais escondido, não. O PH tutelar. Fala, amigo. Baudinho. E aí, filho? Caralho, o cara tá vindo pra trás do colchão. Filho de rapariga. Safado, velho. Ele vai te comer, amigo. Caralho do caralho, filho de rapariga, meu irmão. O bicho me pegou aqui, velho. Caralho do caralho. É fora, filha. Pô, você dá um rage fudido com esse jogo, hein, filho? Ô, filho, não dá não. Cabal tá como? Cabal tá doido. Rapar, eu tô sem dedo. Eu tô fudido aqui, filho. Que isso, amigo? Cadê? Mandaram o link do TESP Forcidas aí? Mandei, mandei do TESP. Manda esse porco entrar aí, velho. Eu vou... Pronto, eu tenho que ir pra onde? Empurra esse armário aí. E você vai ter que pular naquele... Naqueles dutos de ventilação. Entra nessa sala aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Aí, você vai ter que subir em uma maca. E vai ter que entrar no tubo de ventilação. Tô no duto, tô no duto, tô no duto. Pronto, agora deixa o... A Twitch acompanhar aqui seu progresso, né? Porque a Twitch é um traço desgraçado. Ó, o... O Radamani de 900 falou ali. Ô, Vitor, tu é o padrinho do Big Mac do Ramone? Aí dentro, filho. Hum... Quando você tá no duto... Aí... Ah, porra, ele saiu o lado errado do duto, velho. Porra do caralho. Vai ter que descer aí e vai ter que tomar cuidado pro... Pro cara não te ver. Aí, fudeu. Eu vou... Quando eu descer o cara... Eu vou tá de cara nele, velho. Ó, o Nick FF falou que se fosse o Jorge aí teria passado fácil. Ah, o Jorge teria roubado o facão dele, filho. É, pô. É. Taqueados perto desse cara. E aí? É, aquele... Aquele elevador ali tá... Tá quebrado, né? Precisa da chave pra entrar. Pra poder descer. Precisa da chave. É, deixa eu lembrar então... Mas eu tenho que achar a chave aí. É porque você tem que passar pro outro lado do duto, pô. É, você vai ter que dar um rodeio aí... Relaxa, amigo. Cê já levou muitas no rabo, umas umas aí cê consegue... Tem... Tem como relaxar não, amigo. Como não tem como relaxar? Como assim? Como assim, caralho? Não entendi. Não entendi. Relaxa com a roda emisa? Epa, brincadeira, filho. Ai! Não brinca com essas coisas sérias não, filho. É verdade, filho. É verdade, filho. Pera aí, o bagulho tá doido aqui, ó. Pera aí, amor. O caba tá doido. Ele tá doido e nu, amigo. Duas coisas que não se pode. O cara doido e nu. Ó, eu voltei... O cara doido e nu. Eu voltei de um corredor aqui, ó. Como é que cê sabe que não pode? Cê já passou por alguma experiência parecida? Amigo, o cara que tá doido e nu com o facão, o cara não tá bem, não, filho. Pegue o rádio de sangue, pô, que vai dar alguma coisa boa. É, vai dar uma coisa boa do caralho. Vai dar uma coisa boa do caralho. Vai dar no pau do mar. Vai dar no seu cu. E aí? Só não entra na sala onde tá os pacientes de novo, pô. Que aí os caras vão gritar, sacou? Vai vendo aí se você segue pelo corredor. É, pô. É, pô. Eu tô num lugar aqui que tem cama bloqueando. O cara nem... Pronto, pronto, ó. Eu tô vendo aí. Tente entrar nessa sala aí, pô, que tá com as fotos fechadas. Essa sala aqui tá fechada. Não, não abre. Não, pô. A outra, a outra. Aqui tem duas salas com paciente. A primeira que é aquela que o maluco começa a gritar que cê filmou o snuff maroto lá. Você não pode entrar, né, ó. Mas tem outra. Veja se é essa aí que... Que é pra cê entrar. Porra, amigo. A porta dupla, pô. Eu tô aqui na porta dupla, mas isso aqui é a porta que eu vim. A gente tá com atraso. Essa ali é a porta que eu vim, tá ligado? É, o atraso fode o esquema, né, pô. Aquela ali é a porta que eu vim, amigo. Então siga pelo corredor, pô. Agora vai agachado que esse carinha aí não... Agache, filho. Peraí, viado. Não fala assim em brusco não, que eu fico nervoso. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Vai. Ó, vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Agacha até encaixar. Depois cê fala o que cê sentiu. Vai agachar no pau do macho. Caralho, tá escuro, amigo. Eu tô perdido. Olha aí, gente ali. Me mate. Pô, tem um bagulho ali, ó. Tá tão zoeiro, amigo. Tá piscando, ó. Porra, cê já tá piscando, amigo. Não, amigo. O bagulho aqui, ó. Caralho, mano. Que papo piscando, amigo. Uma pilha. Uma pilha, amigo, hein. Aê, amigo. Agora pode vó. Desgraçado pra pegar uma pilha. Um... O Budinocs... O Budinocs colocou ali, ó. WXVideos... Quanto Contacts... Pronta, amigo. Então entra nessa sala aí, pô. Que tá... siga reto aí nessa sala que tem o portão por que o Goodenocks não tá aqui? ele podia me ajudar no brilho de bola ele não tem o teste no telefone, não sei o que ele compre ele pode bular o sistema manda ele bular aí que eu desenrolo o teste fala filho o Goodenocks tá mandando tá mandando no chat da Twitch esviz.com vai chegando tomar no cu viado olha agora me tira uma dúvida eu tô no lugar do elevador aí eu volto lá pro corredor dos infernos não, primeiro você precisa achar a chave não, onde é que você vai achar essa chave não, pô não entre no lugar da o cara tá aqui, delícia calma, volta pra onde? volta pra baixo da cama, o caba tá ali não, pô, você tá na sala que tem um racho de sangue volte pra sala anterior de onde você veio ah, eu tô barado aqui, eu tô vendo minha mão sem dedo rapaz, eu vi o doutor ali ah, é, pô, tá com a trase é, pera aí, pera aí deixa eu ver eu tô aqui, ó, zoeiro todo velha cama, filho pronto, pronto, você tá vendo volte pra sala anterior de onde você veio você veio de uma sala, volte pra ela não, volta, vai veja se tem alguma coisa nela veja se tem alguma coisa nela porra, tem tempo que eu zerei isso aí, pô tem mais de um ano o Alcides falou que não consegue achar o servidor volta pra sala aí, vê se acha alguma coisa então mandaram errado pra ele, velho mandei certo, pô então, Alcides, você é deficiente, filho Alcides, esse endereço aí de cima xvideos.com, ah, não, é não olha, aqui é a sala principal, velho a sala que tá rolando a putaria eu vou entrar nela, velho eu tô fudido mesmo abre a porta aqui, ó, tá fechado fudeu fudeu Bahia a porta aqui tá a porta aqui tá travada também eu tomei no cu, velho já era, Taciso tem podido não, amigo tem um buraco aqui em cima no teto tem não tem ali, tem não tem só um deficiente aqui que nem matar, ele mata fica de cozice meu irmão, o negócio é correr, velho cada negócio de jogar de stealth stealth é o caralho o cara tem que correr mesmo, rapaz que nem imbecil e aí, boa tarde boa tarde, filho e aí, viado e aí quem que é? é o Bruno do Oco Bruno do Oco, porra é o Bruno? não, é outro é outro Bruno é outro viado Bruno do Oco, porra aí dentro de ti pepone 1 tá falando que prefere Giane uuuh, cara, tá ali o cara chegou na hora que eu ia pra lá filho da puta que é isso eu tô escutando eu tô escutando a respiração oi, meu personagem é alguém aí que tá nervoso porra cê tô pegou caralho para, viado não foi o negócio cara igual o Darth Vader, velho faz isso não, amigo aí vai ser foda jogatina pra mim caralho, que porra vai tomar no cu, viado ele deu um burro, velho caralho, o cara tá chegando, amigo o cara tá aqui, velho entra na porra da sala, viado não, ele vai vir me buscar, velho é o filho da puta que vem me buscar olha só o cara tá nu e com uma faca, velho vai entrar na sala e vai pra lá vai, viado tô vendo o teu oco filho da puta ele não para não, amigo eu posso passar do lado dele que ele não vai me perceber que eu tô aqui, né entra, Césio se você tiver num lugar negro sim no lugar Jorge aí, amigo eu tô aqui, eu tô zoeiro e aí, pessoal e aí, filhão vale, filho e aí, a minha onda com a humildade o cara me viu porque eu peguei a câmera me agando pronto, agora eu tô bem eu já sou da tempilha eu tô zoeiro eu já estou na escuridão dos sete mares eu posso ser feliz eu posso passar tá tudo feliz só por esses gritos só por esses gritos do Victor dá pra saber a profundidade do oco dele é, sua mão me chupa o tempo todo você nunca percebeu a profundidade, largura e umidade, né, filho você nunca percebeu não a sua mãe me lambendo não sei ah, não, o cara tá aqui o cara tá aqui filho de rapariga, rapaz só um desespero também o cara chegou o cara falou amigo no meu pescoço eu vou fazer o que? o Link FF falou que esse amizinho tem uma tara pra ficar vendo a bunda do cara ali o cara chegou pra mim e falou amigo vai, empurra o bagulho o bicho tá escrota demais, amiga vou lá no cantinho do amor pegar a pilha e fazer coisas insanas só a moto aí fazer coisas radicais, amigo radicais islâmicas radical, então eu vou transar Cavaldemismo no meio de tudo aqui, filho isso aí não é brincar Cavaldemismo não é radicalidade é cotidiano, né aí não, filho brincadeira, amigo vou pegar a minha pilha aqui a minha pilha do amor aquela pilha que eu escondei pra selinha o sério o Christian, se eu não me engano era o cara que sentia o cheiro da linguiça a quilômetros dito é, o cara fazia churrasco ele, porra sinto o cheiro da linguiça tá aqui e o Adilson é o cara que disse sinistro todo e o Adilson é o cara que disse que queria ser o cara que bota o pau no próprio cu, né Adilson nada disso, amigo depois você falou um outro áudio falando que você queria conseguir chupar um cu da um brincadeira é, olha aí é, essa do... é, eu não posso sentir o cheiro da linguiça daqui, filho eu vou ver se eu tenho esse áudio do Adilson aqui vamos ver, vamos ver ai, caralho pô, eu tô com medo de ir pra lá, velho eu tô com medo, ó porque se eu for pra lá eu vou tomar no cu eu vou esperar o cara chegar aqui eu vê-lo quando eu vê-lo eu vou ficar de boa se esconde aí e aguarda isso, maravilha vamos sapiente brincadeira aí dentro, Valdemir filha da puta que é isso, amigo? pô, amigo foi o cara aqui, ó não, filho rapaz, o cara não quer vir não o doutor Malafaia não quer chegar não aqui não doutor Malafaia é o doutor Hans Schucrute, filho do pica-pau atenção, doutor Hans Schucrute que é da porra? compareceram a chama da Gisele ai, beijo, amigual ué, essa vem ô, dodo, xe ô, dodo, caralho que foi? arruma essa porra desse microfone aí tá sensível pra caralho, viado olha isso aqui, filho eu tô tomando o cu a porra do microfone tá normal, filho eu tô falando a sensibilidade tá ô, o cara tá ali, amigo tem que falar o esquema o que que vocês estão tá muito sensível, amigo a gente tá vendo a gente tá sabendo o que é que tá acontecendo aí na sua casa o dia todinho é, né o cara passou por mim aqui, ó apó, o cara me vê, véi o cara me vê o cara é foda eu tô no escuro, véi se eu tiver com se eu tiver com a se eu tiver com a se eu tiver com a câmera ligada ele foda o esquema, filho rapaz se você tiver com a câmera ligada é porque no modo normal não rola isso não mas no Pesadelo eu acho que sim é, quando ele te chegar perto desliga, pô o Pesadelo fica mais satanizado, né é insano, pior ainda o cara fica com uma visão além do alcance é por isso que ele consegue ver amigo, você tem que chegar em um banheiro, pô tipo, não é bem é, aquele banheiro que você chegou ali é o menor você tem que chegar no vestiário que tem uns 12 uns 12 banheiros ali ali tem a chave tem bateria também e tem o próximo local de acesso é um problema o problema é encontrar o local aí é, não é possível e agora, melhorou essa porra? você abaixou a sensibilidade, filho aumentou, quer dizer? não, aumentou não aumentou a sensibilidade você falou que está ouvindo tudo aqui, velho? ah, foi mal abaixar a sensibilidade é, que eu confundo ah, miluindos, tu peraí, eu vejo um negócio peraí, eu vejo um negócio um peru com uma buceta, né, filho? eu tô olhando aqui agora só tá acendendo a luzinha quando eu falo, velho maravilha, amigo você é um cara desenrolado você colocou o eco-reductions e o eco-concilation, filho? eu não sei onde eu ponho isso não, menino é isso, settings options settings, options captor settings, options e depois não sei onde deixa eu ver aqui settings, options eu vou, eu vou zoeiro aqui, ó eu vou sem eu vou passar por ele na moral no escuro mesmo, velho eu quero que ele vá pro caralho aí, ó eco-reduction ó, então, Tarsísio ele saiu de uma sala eu vou ter que eu vou ter que ir pra sala que ele saiu, velho e acabou rapaz, vai fazendo assim você tem que encontrar um vestiário, pô coisa impressionante, velho impressionante, velho ele me vê, velho ele me vê, amigo ele me vê ele pode dar o satanás mas ele me vê, velho eu vou, eu vou correr eu vou correr não tá pra ir, Steff o cara me vendo no escuro o cara tá como? anormal, Max-Man aí vai ter lá, ô vai ter umas opções lá posto tal voice activation voice activation detection vai ter lá pra você ajustar a sensibilidade do seu microfone, filho é, filho viu aí, o menino tem muito background noise é, rapaz o TS mudou bastante, hein delay antigamente no TS eu usava o TS2 ainda, velho eu nem lembro qual TS eu usava, cara caralho o antigão, porra é isso aí, filho os últimos serão os primeiros aí, filho pega a pilha e vai embora pega a pilha ele pega o beco ele pega o beco pega o beco tá doido, amigo eu acabei não tava pra brincadeira, não eu tô, eu tô de um jeito eu tô desesperado, cara alguém caiu aí, pô o Alcides caiu dropou a conexão dropou o frame, né, filho brincadeira, amigo eu vou correr, velho do jeito que ele vinha eu corro ô filho, eu vou vazar aqui que eu vou ter que ir lá dar um trato na menina brincadeira, amigo vai sentir o cheiro da linguiça, amigo você vai dar um trato no que, filho? na menina lá, filho na menina, né, menino é isso aí, vai lá o pai, o pai te ensinou como é que você faz, né vai dar um trato na menina que tem peru não rapaz, o cara cagou no chão, velho impressionante o cara tá gritando o cara tá gritando aqui, ó vamos ver aqui, ó tem um cara fazendo alarme aqui eu já achei eu já achei uma sala aqui, viu o Tarsísio e o cara tá aqui, ó o doutor Rancho Cruto tá como? doidão nervoso rapaz ele tá olhando debaixo das camas, velho filho da puta ele tá olhando debaixo das camas mesmo, velho filho de rapariga ah, não ele, ele, ele ele, ele, ele ele tá olhando debaixo das camas ele tá checando a putaria toda, velho caralho, velho ele vai te achar, amigo vai não, vai não ele tá indo pra outro lugar eu tinha que dar uma bosta eu vim, eu vim pra minha outra casa eu tô ouvindo o áudio aí, o viado tá, mano foi eu que coloquei o áudio, caralho não é tão que você ouviu então vai tomar no cu porra, meu irmão mas você também você tá insuportável com esse jogo você tem medo tira essa porra aí e coloca o Lego Batman, pronto vai tomar no cu qualquer coisa que você ouve você começa a pular, velho não, caralho é porque eu desconcentro o bagulho o Gabriel é viado, porra o Gabriel é viado ó, tô no canto aqui, ó opa, filho o que que tem aí, menino abriu uma porta aqui abriu uma porta aqui você tem que ir narrando você tem que ir narrando eu tô, eu tô zoeiro, filho entra aqui, ó eu tô, eu tô numa sala que tem gente pra caralho tá achando que doutor Rancho Crute é zoeiro, amigo doutor Rancho Crute tá sinistro chamando o doutor Rancho Crute chamando o doutor Rancho Crute é, caralho deixa eu vir aqui, ó mas você não erra, meu paciente caralho pô, tá só os doidos aí na cama os cabos estão doidos aqui mesmo, amigo doidos com força deixa eu entrar debaixo da cama aqui que eu escutei um uma zoada escutei um escutei um barulho mortal já pensou, mano você entra embaixo da cama tá o pau do macho aí o pau do macho aí tem a frase embaixo vai mamar no pau do macho ô, amigo mas eu eu zerei a DLC do Bloodborne, viu só tomei um couro lá com você mesmo eita caralho doutor Rancho Crute tá aqui, ó doutor Rancho Crute tá aqui, ó rapaz, eu acho que eu fiz a mesma coisa que cagar e limpar o cuca merda que eu tava de uma sala voltei pra outra que eu apareci o cara aqui de novo porra, amigo aí é foda já teve um trabalho de um cara de sair de lá perdi um dedo lá tu quer que eu volte, hein ô, Nathan Gomes ai, Vitor você devia jogar Layers of of fear depois layers 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 of fear opa, tem uma porta ó, caralho o cara tá aqui filha da puta malandro do tamanho o brisa quando vocês vão fazer o maroto cast? é, amigo sei não, amigo pois é, hein meu a gente precisava fazer um maroto cast, né cara é vamos ver aí tem quantos imundos assistindo aí, amigos? setenta aí, ó setenta vamos, podemos falar do feminismo, cara eu tenho até uma convidada especial viu, ô, Vitor brincadeira, amigo não, amigo você respeite a minha mãe você é louco quer morrer? é, amigo acaba, acaba o Dodô gosta de morder o peru do amigo o, não chamar aquela feminazi lá, ô, Vitor é isso que você acha de mim? é isso que você gosta de mim? hein, Lelo Lelo é isso, Lelo depois de tantos anos de convivência seu cu que é macho ó, Demusa falar da mãe de cada um de atores chega a botar o Adilson num debate desse, né e Adilson o que você acha sobre o feminismo? é, urso seu cu que é macho ô, amigo não, colocar o Adilson e qualquer conversa que a pessoa tenha que chegar no final de uma sentença com sentido é perder tempo é, amigo o Adilson é o cara é o robôzinho olha aí, Adilson você viu o jogo de quarta-feira? seu cuca aí dentro de ti caralho, Adilson o jogo de futebol, velho seu cuca é homem ai, vai mamar no pau do macho porra, mano não consegue falar nada, velho só fala isso, mano o que você está tentando fazer? eu te dou uma chance ó, Adilson você, você foi abusado quando você era mais novo? opa doutor rancho crudo quase pega no meu pé, amigo ó, Adilson deixa eu te perguntar uma coisa referente ao seu gênero você, você é japonês, cara? tá doutor rancho crudo eu sou capeta com a porra aí o rancho crudo tá doido, filho ele não tá pra brincadeira, não ele tá com a peste eu vou, tem um banheiro ali eu vou entrar naquele banheiro vou dar um cagão e vou embora, velho porra no banheiro você tem que ir, rapaz o banheiro certo, né? se for o banheiro certo você é japonês, Adilson? não, filho você não é não? não não, no brasileiro parece, não, parece mesmo sério mesmo não é brasileiro não ô, Dodô oi a VD Musa falou aí, ó para de clicar com o meu filho senão eu vou morder o seu pau e fica aí eu vou te dar tempo da Twitch atualizar peraí, peraí eu tô em outro canto aqui, velho tô numa sala muito doida os caras zoam a Adilson só porque ele é autista ô, Adilson explica explica aí pra mim eu não tô zoando não explica aí pra mim que história é essa aí de formatar os computadores os caras inventaram isso aí, amigo inventaram nada não inventaram não tem nada inventado não, filho não duvido os caras inventam mesmo, Adilson eu conheço os caras mas qual que é a história? o cara tava no motel com o cara com o PC ligado o Dodô tu quer o cara inventa o que com um negócio desse? ah, não é possível isso é zoeira nada disso, amigo olha lá olha lá no grupo não, mas lá no grupo só fala isso aí tipo motel formatar você não viu a foto não filho dele, não? ô, amigo dele do lado do Guina o Guina lá e o pênis lá de borracha na cama, filho não é mais aquilo ali, amigo era caralho o cara tava com o Guina e ainda com o pênis de borracha esse adianto é o que, velho aquilo ali eu vou tirar uma foto do meu tio lá filho da puta gritou, velho vai tomar no cu o doutor Rancho Cruto e vai chegar você você tirou uma foto pro seu tio no motel? não aquilo ali não é um motel, filho o doutor Rancho Cruto tá aqui, amigo Rancho Cruto chegou vitor você tá no lugar certo mas tem que parar um tempinho pra tu te atualizar beleza, amigo o doutor Rancho Cruto tá aqui, ó tá doido entra embaixo de alguma cama já tô debaixo da cama, filho eu tô que nem aquele agora me espera aí que eu já tô chegando eu tô que nem o velho debaixo da cama o velho debaixo da cama guiava um cachorro na noite que se calava pra te orientar o cachorro matia tá debaixo da cama e vai pro fundo da sala deixa o Rancho Cruto sair aí vai pro fundo da sala vai ter uma porta lá dentro da porta do fundo da sala calma, filho o doutor Rancho Cruto tá aqui ainda, amigo o que é isso, filho? é que nessa sala tem uma porta entreaberta, sacou? tem de mariar mas aquela a porta entreaberta foi onde o doutor Rancho Cruto chegou ó, o Thiago desce queria ver esse amigo até jogando no escuro da calada da noite sozinho e com fone iria dar um pouco nervoso pra ver você ainda tá debaixo da cama já saí aí, Dudu o link da foto do Adilson caralho, meu irmão é, nessa sala você ainda tá nessa sala aí? tô, tô na sala tô na sala pronto então vá pra tem um tem uma porta dupla aí isso metade tá fechada metade tá fechada isso vá pra ela e vá pra esquerda vai por ela e vai pra esquerda o problema é, amigo quando eu saio daqui o Chucrute tá louco vai em stealth, pô sai por ela e vai pra esquerda se você tiver que fazer certo vai ter um armário Chucrute tá ali, ó porra, armário Chucrute, velho, doido o Chucrute, velho, doido o que que aconteceu com você, velho nessa foto? me explica isso, velho o amigo, foi uma foto normal, pô é, normal normal que ela tira foto no motel com um cara, né aquilo não é o motel é, não aquele quarto todo branco quando eu fui no motel o quarto era do mesmo jeito nada disso tava pintado, amigo ó, o Umbra Umbra Cruz e aí, amigo e aí, amigo é, pai pra esquerda você sabe qual é o problema é, o problema é que parece que bateram na sua cara quando você nasceu, velho tá vendo o armário na frente? e aí, Samu não, amigo eu ainda tô esperando o Chucrute passar pronto você virou o Lula, hein, amigo fala aí, bandinho se você tiver no lugar certo vai ter um armário na frente da porta e aí, Samu é sério, filho parece que o médico ao invés de lhe dar um tapa na bunda passou o bisturi na sua cara talvez foi isso mesmo, filho olha isso aí, velho o bisturi na pitoca dele fez uma menina brincadeira, filho tomando o cu aaaah filha da puta me assou vai embora vai embora o Chucrute tá doido o Chucrute tá zoeiro o cara pega correndo pegamos correndo tamo zoeiro aqui também o Chucrute não pega a gente na correria, não o Chucrute é um filho da puta já tomou, amigo pronto, só vai pra esquerda tá com eco aí calma, filho calma, amigo calma, amigo eu tô nervoso voltei pra sala onde eu tava vai tomar no cu o Chucrute, velho o cara vai no cu o que é o filho da puta sai da minha frente caralho não dá pra correr o Chucrute é louco, amigo tenta voltar pra aquela sala ali de novo como é que peste que eu vou que o Chucrute me vê mesmo agachado eu posso tá fazendo que peste que eu queira o Chucrute me vê, amigo quem foi que deu esse nome de Chucrute é o Chucrute, caralho gente, aqui na minha cidade não tem nada, né que delícia ela mora no interior do Mato Grosso enquanto eu tenho a vida ela mora no Mato Grosso, amigo que nome delícia, amigo não, amigo quem tá voltando quem tá voltando quem que é essa aí é a Efigênia, por aquela que se mudou esse dia não vai tomar esse dia, rapaz porra, mano Samuel, Thaís Samuel saiu da toca do estudo e veio pra cá, mano é, né de vez em quando é bom, né, cara Samuel tá sumido mesmo, rapaz o cara vê o Samuel uma vez ou outra ele chega pra mim pede a amizade e vai embora fala, pai eu tô precisando tirar cópia aqui eu tô sem dinheiro não, só manda o recado da Gianni só pra cumprir tabela só pra ficar bem na fita com a mulher peguei a pilha tô zoeiro eu queria que salvasse aqui, ó, agora tá ligado tipo, ó, tô com pilha quem foi que saiu? o Alcides é, desconectou sozinho o Alcides tá bugado, véi o Alcides tá viadando pronto eu já tô ligado o que é que eu tenho que fazer passei, né amigo, volta pra aquela sala de lá eu vou voltar pra sala caralho já voltei já voltei eu tô zoeiro calma, o Twitch tá atrasado eu tô tem até um colchão aqui eu vou fingir de morto, véi vai, vai adiantar pra caralho o Alcides oi, filho oi, filho descobriu? oi, amigo, peraí você entrou na sala não é pra entrar nessa sala não, rapaz é pra ir pra onde, caralho? ó, isso aí você acabou de entrar pela sala volte o nome do Fernando e vai pra esquerda sacou? sai da sala e vai pra esquerda como é que eu vou sair da sala pra esquerda? eu tenho que ir pra outra sala pra poder ir pra esquerda, viado não, 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 não você tá na sala aqui uma parte da sala tá fechada a outra tá aberta peraí, o cara gritou o cara gritou o Chucurio tá vindo são duas salas que são assim, viado não, só uma o cara tá querendo me vir me vir pula, 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 viado pula, viado pula, filho da puta okinsey oiio? o que é isso, filho? olha, amigo porra, amigo eu tô aqui eu tô aqui na na dona Maria como é? que você ia falar aí aí, Vitor? Chucruti, tá doido, amigo tá jogando como, Rodolfo? daquele jeito? daquele vídeo? não, não aquele lá foi foi combinado, né foi porque ele falou porra combinado seu cu we Mole não, foi combinado sim porque você falou porra, mano não precisa da vez que eu te chamo aqui se arrebenta os bós não tem um baço os vídeos eu me conheço porque eu sou bobo eu falei beleza então deixa eu morrer o seu cu aí chega lá aí o cara fala pô a gente podia ter matado o bós mas o imbecil não matou ficou lá morrendo parecendo uma vagabunda não depois de 40 minutos de vídeo só deu rodolfo agora eu peguei agora eu peguei o macete do bós hein que bosta né velho é uma merda mesmo passava na porta e nele o s morreu uma bosta mano tomar no cu aquilo lá tava roubando velho que pra caralho velho mas não veio não o cavalo mano eu dei um couro no cavalo velho eu vi velho o cavalo foi de boa agora digo pô o rodolfo tá zoeiro né adigo não a gente vai matar o próximo quem viu que bosta hein ajudante lixo a lei de maria já tá indo aqui ó eu mais um cara é você mais um cara vai sozinho leva os 50 no game mais viado eu já já fiz filho não fiz porra nenhuma caralho devia fazer o game mais quatro eu tô ligado eu tô ligado pra você que você quer que eu vá o tarcísio você chegou a fazer os carros rodolfo pra pegar as ruas na pilona lá quando você estiver naquela sala metade da porta aberta metade fechada você não precisa nem entrar você tem que olhar você tem um armário na frente de alguma porta aqui já deu o caminho tem um armário aqui ó tá faltando só peraí peraí o cara tá o cara tá nu ó o cara tá nervoso cara me viu velho o cara me viu como o cara me viu filho da puta mentiroso doido arrasta essa merda arrasta filho da puta não foi eu sei qual é o caminho mas pra fazer o caminho não dá ô samuel você tinha perguntado só falta o último cálice cara olha o viado do 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 micff já mandou mandou uma montagem vai tomar no cu agora é na twit montagem ficou foda a montagem ficou zoeira ô vitor velho faz live de left for dead pô tem uma galera aqui que tem um game na steam eu tenho um jogo também essa pô peguei grátis pois é mais live olha tem alguma coisa aí só passaprando velho o vento velho como eu é você mesmo filho tá sensível seu microfone é porque eu te inspiro que sinaliza quem que tá falando não não sei pô mas eu tava respirando aqui tá acabou tá doido respirando assim tá morrendo é o cara num drama da peste aqui o cara respirando desse jeito vai tomar no cu ó o marc blind quando quando o doutor drausio chega o vento da logo as costas aí dentro viado doutor drausio doutor rancho crudo filho o médico de ação faz exame de próstata mensal filho prevenido aí dentro você é o toni ramos você é o toni ramos filho eu tô te elogiando aqui velho esse é um exemplo a diferença é que você dá a bunda nada disso filho quer dizer que pra o vitor é um exemplo pra você samuca não amigo aí é complicado não eu sou o discover mas tem que ser moderninho igual ele aí opa o vitor o vitor é um exemplo sim cara vamos falar sério uma pessoa com as dificuldades que ele teve lá de microencefalia viruzica conseguir gravar vídeo pra ele tomar no cu viado tem uma porta na direita o tacizio é pra deixar essa porta pra lá né rapaz é só você procurar o armário pô você já viu onde é que é o armário você vai no armário pô caralho caralho o vento tá foda aí dodô caralho tá mesmo agora é o vento mesmo pera aí deixa eu ver se diminua a sensibilidade abaixa a janela aí abaixa a janela fecha a janela cara vai reto pô eu to vendo aqui o armário aquele armário você tem que arrastar não se esqueça que que eu moro no fecha essa porra dessa janela aí eita filho da puta tá aqui não deu não deu não deu tomei no cu cara não tem como despistar esse filho de rapariga não véi cara não o cara do nada ele aparece ele chega lá e dá o teleporte na minha frente véi é foda olha eu só vim pra você chegasse nessa parte essa live inteira só pra você passar daí porra vai tomar no cu meu irmão o caba tá doido aí véi caba tá sinistro porra velho o cara te deu uma facada pelo armário brinca com o chucruto o chucruto é doido o chucruto é zoeiro demais Valdemusa atrofia testicular retração peniana orelha de abano puta superação que dizer jane recuperação ai dentro filho da puta quero ver aqui o bagulho filho eu quero só chegar lá e matar o chucruto meu irmão cai em vez de pelo menos tomar aquela puta aquela faca dele véi mas não o cara é pacífico o cacete velho eu tento ver uma mensagem e fica lançando ciranda cirandinha no whatsapp mandando é um vai outro volta porra o amigo eu quero só saber o como é que tá o esquema aqui ó eu quero saber como é que esse cara faz pra agredir alguém que até agora amigo ele não fez nada além de agredir e ai pronto já to aqui no doutor hans Hans chucruten olha a sala do a a o bagulho lá do armário tacízio Não tem como eu ir, inicialmente Pelo fato do sucruto me interceptar no meio de um caminho, véi Rapaz, mas é aquele o caminho, eu não tenho duplos finais É o caminho, mas como eu peço que eu vou pra aquele caminho, amigo? Pai, pensa aí, pô É seu jeito E Anne Fernandes, até hoje me arrependo de ter criado a placenta Tomar no cu, viado É, pô, joga a Fernanda de um lado, ele vai pra lá e você vai lá e empurra Eu tô em cima de uma cama, véi Em cima de que, rapaz? De uma cama Ah, é uma cama O sucruto tá aqui, o sucruto já me viu Ainda bem que ele não salve a porta não, ele é meio deficiente Passei, sou foda Ele abre a porta assim, meu amigo Ele abre a porta quebrando a porta, meu amigo É, mas sabe Ô, o João chegou aí, ó Pura, porra, 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 filha da puta Do caralho, do caralho, porra Eu sou foda, caralho Aqui, eu já vou embora, já vou na correria, já Você passou pela porta, fechou Você ficou olhando ele arrombar a porta, você não fez isso Eu tô em cima de mim ou eu te digo quando aparecer aqui na Twitch Eu tô, eu tô intocado aqui, eu tô intocado aqui, ó Eu tô no lugar aqui Eu tô aqui no escuro, eu tô na penumbra Agora fodeu, eu não sei onde é que tá o doutor Rancho Crute não, amigo Será que ele ainda tá vivo? Se eu botar a cara ali, ele vai aparecer Doide com facão Chega aí Provavelmente chega É, ele vai chegar, pô Eu tô, eu espero Eu não ouvido nada desse filho de rapariga E aí, Sam? Eu já me liguei no esquema aqui, amigo É só chegar O cara dá o dibble nele, véi Sobe na cama E entra no duto Você tá parado aí há Sei lá quanto tempo, pô Meu amigo, eu tô Eu tô com medo, amigo Rapaz, liga a câmera Levante e liga a câmera Aí, tenta abrir as portas Não dá, o Chucrute tá vindo É só botar a cara que o bicho aparece, véi Filho da puta, amigo A câmera fica agachada, então A câmera fica agachada Não, eu tô com a câmera desligada Deixa ela aí A pilha tá como? Sinistra Mas tipo, desligue E não deixe ela visível, não, pô Você, entre aspas, desequipa a câmera Eu já tá desequipada, filho Pronto, é porque a Twitch é atrasada pra porra Eu tô aqui, ó Só no aguardo Doutor Rancho Clube tá zoeiro Eu tô aqui numa porta que tá trancada Cadu, tá sendo que você pulou que nem um viadinho User joined your channel Ah, filho da puta do barralho Achei o banheiro Caralho Que de viado da porra Vitor dá uma susta do que é o T-Leste, véi Cê é louco Corri, eu corri Pucca homem, tá dizendo que você tampa a barra que deu até um pulo Cara, eu acho que um dos gêneros que vai mais ser favorecido pelo óculos de realidade virtual vai ser jogo de terror, véi Porra, cê tá doido, eu vou morrer jogando a porra daquela Aplaz, eu quero ver o Vitor jogando, jogando Skyrim, véi Tá pensando, véi Vitor com óculos lift jogando o T-Leste Olha aí, Dodô, o vento tá zoeiro de novo Tem que fazer isso aí Caralho Acabei de assustar essa porra Amigo, eu tô com medo, eu não vou sair daqui não, eu vou viver aqui Vou mandar um, vou montar um acampamento aqui e ficar aqui mesmo, que o chucruto não apareceu ainda não Porra Tomar no cu É Amigo, eu vou bater o rango aqui Não Se você não conseguir passar aí, depois eu volto, dependendo do horário que você acabar Vai acabar a live Mas cê já sabe o caminho Quando cê chegar lá de novo, cê só vai abrindo as portas É Eu sei o caminho Aí Pró, se ligue Quando cê estiver no vestiário, abra todas as portas Tô zoeiro, tô zoeiro Chucruto já passou como? Já morri Chucruto é foda Tô zoeiro Já morri Eu não almocei ainda não, também não, filha Eu tô com uma fome, tô com uma fome nervosa Porra, amigo Pega o Tiragosto pra comer na live Tô velho Tem que tá funcionando agora, meu irmão É Agora tá sem aquele Puído de foda aí Tem bateria lá no No vestiário e tem moda também Quando Depois que cê recolher tudo que tiver lá Cê vai olhar pra cima Vai ter uma rachadura lá no teto e cê Entra lá, né? Fui e sobe, é Eu tô ligado, eu tô ligado Mas pra passar o Chucruto não quer deixar não, velho O Chucruto tá foda Ô filho da puta, meu irmão Ei, ei, ei Eu venho ainda pro gol É... Calamite é essa Não bateu no Calamite ainda Então é essa que tá fugindo Ainda tá faltando, filho Só falta o Calamite, né? Falta o Calamite e o Forking, né? Forking? Só falta os dois Só os dois, né? Não precisa de muita coisa não Só esses dois mesmo Tô na moral Eu consigo chegar no último boy da DLC Do... do... do Bloodborne Rapaz Vai rolar uns 10 Skyrim ali, velho Qual... qual dos últimos Brass? Laurence ou... o... o... Deve tá falando do Laurence, né? Ou não Acho que é Deve ser o Laurence É... da DLC que tá falando, né? É... da... não, mas tô falando... É porque o nome... Ué, eu vou... eu vou fazer o bagulho aqui Eu vou sair Filho de... Filho de Cois Ah... Vai rolar a temporada igual assim... Não... Salvar e sair... E continuar porque... Eu vou ver se eu já tô com a minha pilha aqui já Quando eu salvo o... o bagulho Era o carinha... era o carinha com a foice, pô Tô com a pilha, filho Ah, então é o... É... o... Cara, os dois últimos bosses... a bosta É, rapaz, aquele cara ali é satanizado Mas o... o... o Laurence parece mais difícil ou não Ou não é? Cara, você sabe qual é o problema do Laurence? Ele... você vai fácil até metade da HP dele, cara É que nem a Maria A Maria é de uma hora pra outra e ela sataniza o bagulho Não... a Maria é fácil, cara A Maria eu matei de primeira A Maria é fácil Oxi... Filho da puta, amigo Olha só... a merda Ah, vai, mata aí, mata aí A Maria... Eu tinha salvo o bagulho e... E ele só fez a pilha... ele não deixou o... o... o lugar não O problema da Maria é que você tá level baixo, velho Você tá level baixo e toma hit a kill da hora, mas a Maria não é difícil Agora o Laurence, mano, tem uma hora que ele não deixa você bater nem de frente, nem de lado, nem de porra, mano, inferno, mano Ele faz da sua vida um inferno, cara Eu achando que ele era igual a um Clerical Beast, né É um caralho que é É bem foda mesmo, eu vi... eu vi só vídeo, gameplay, velho Achei bem... bem tenso a luta Bora, viado O Fábio P tá perguntando pra você na Twitch Meu amigo, eu vou... mutar aqui que eu vou... vou almoçar Se você ainda tiver fazendo live, é... se ainda tiver fazendo live... Uh, parceiro, eu sou foda, filha da puta Beleza, hein De pouco eu morro Falou Beleza, aí, depois eu volto, falou 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 Ouro do maluco com a picareta aqui Vaziado Você acha que até o final dessa geração vai ter um... um Bloodborne 2? Caralho, não quero ser igual, filho de rapariga sujo do caralho Eu acho, velho Também acho O rematch do... do Kimus lá, pô E aí, Fábio Onde é que tá o banheiro, amigo? É, mano, é... Eu falava, viu? É, Dimons vai ser coda Eu acho, eu acho que eles... tá... vocês tão me ouvindo aí, ou não? Tô te ouvindo, Fábio Ah, tamo ouvindo Se esconde, se esconde Fica aí Fica zoeiro Fica maroto Eu acho que eles tinham que lançar o... a compatibilidade do Dimons Ou fazer o Bloodborne 2, velho Bloodborne é um jogo muito bom Sim, é bom mesmo Foda pra caralho Cadê o... cadê o Chucrute? A lobo do jogo é animal, velho Cadê o Chucrute? Eu já tô ligado aqui já, ó Quando ele vê o vacilo, eu já corro que nem um imbecil Pô, eu também acho o Bloodborne muito foda A minha única crítica é que não tem uma... Uma Covenant igual tinha no Dark Souls Que eu acho que ia ser perfeito, né? Uma... Uma arena PVP, sacou? Como o Dark Souls 2 É que você lá, ajoelha de perante a estátua, né? E é movido pra um mapa e rola um PVP Você quer ficar de joelho, né, filho? Fala pra gente Nada disso, filho É, não Eu acho que faltou isso no jogo, velho O Bloodborne faria... Tô com medo, amigo Tô... tô amedrontado aqui, ó Eu tô de uma maneira que... Jesus Christ Eu vou abrir a porta e seja o que o Satanás quiser, amigo Satanás Cosmico, amigo Caralho, o Xucuto tá por aqui, velho Cadê ele aí? O Dr. Han Xucuto tá foda Tem uma... Tô ouvindo um bagulho piscando aqui do lado do boxe Viado O que é isso? Não, o João tá perguntando se... Se a gente tá no T... No Skype ou no T... Se a gente toma um teste O cara tá aqui, velho O cara tava aqui, meu irmão O cara tava no banheiro o tempo todo Ô filho da puta, rapaz O que é isso, velho? O que é isso, velho? Boa tarde, senhoras e senhores E aí, filho? Tomatas E aí? E aí, amigo E aí? Se cagou muito nesse jogo aí? E aí, cizinho Rapaz, tá foda, velho Isso aqui tá foda O Xucuto tá zoeiro demais, meu irmão Tá esperando por dois já? Tô, só no aguardo Vai me confusir, cizinho Pô, amigo, aí vai ser zoeiro Me fodei, me fodei, me fodei É foda, amiga É foda, amiga Amigos, eu vou fazer o seguinte, velho Eu tô com fome, bicho Eu vou almoçar Eu vou deixar a live por aqui Porque eu já não aguento mais Eu não aguento mais ficar com esse doutor Xucuto aí Fim de rapariga não, velho Dá um pause aí Deixa a galera conversando aqui no chat, velho Aí ele tá me pegando e pegando Eu vou pegar o beco Eu vou aproveitar e fazer outras coisas por aqui, velho Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa ainda Dá um cudo, é foda Eu já disse a você Ai dentro, amigo Então, meus putz Você vai fazer... Você vai fazer Bloodborne? Pera, não termina essa merda não Você vai fazer Bloodborne? É, vou tentar Vou almoçar ainda, velho O Coroa tá me esperando pra almoçar, porra Vá, vá Vamo matar a Maria aí Vai, eu vou te dar um show lá Brincadeira, amigo Então, aquele velho velho abraço Se despeço aí, os veados sujos Pô, cheguei pra ir embora É claro Ninguém... Então eu acabei lá por causa de você Acho que a importância Que importância é essa? Eu sei Boa semana E a Giane é nossa Então, meus putz que ficaram na live Valeu aí a presença Mas... Teve que chegar ao fim Que eu vou ter que almoçar Eu não comi nada, velho Cheguei em casa já Na hora de fazer a live, bem dizer Então, aquele velho velho abraço Fui! Falou Falou Posso desligar, amigo? Pode partir Beleza, finalizei E aí, Adilson Como é que tá? Adilson, tu já descobriu a tua dúvida lá, Adilson? Essa dúvida aí não existe, filho